olá galera de volta novamente eu vou estar mostrando pra vocês aí vou estar demonstrando um novo hack combate armas aí beleza vamos começar aí pessoal realmente vocês vão tá no navegador aí podemos dar o link do download pra vocês aqui vocês não tem um forte beleza faz este aqui pessoal mais que tá o download beleza pessoal vou estar deixando na descrição do vídeo é um aqui é muito bom e o bom desse hacker aqui que eles não esse hacker ele é injetado direto nas costas do game beleza ele não precisa de um louco mesmo louco para estar travando para não ficar dando descer beleza ele não dá de ser pessoal ele é criado de uma versão só eles podem até atualizar a versão dele beleza pessoal mas é muito bom ensinar que a pessoa ou não só pra vocês aqui que ele funciona normalmente beleza que meu computador de colocar o de aqui pessoal ea loja se inscreve com o botão direito executem se for o windows 7 executem sempre como administrador esse nome desse beleza é aqui vai pedir a senha pessoal mas a senha é ele vem na pasta do jogo beleza clique em 1 ele vai iniciar alguém automaticamente vai ficar um pouco meio de leg por causa da que eu tô filmando tô gravando beleza não se preocupe não é só demonstração se não aparecer eu vou colocar uns uns print demonstrando que o hacker funciona normalmente beleza pessoal tá abrindo aqui pessoal tá abrindo aqui pessoal vai aparecer o menu do hacker aqui beleza se não aparecer a tela do game para vocês aí pessoal eu vou postar os prints beleza apareceu aqui ó o hacker beleza um hacker muito bom é o que tá sendo mais utilizado no momento é este hacker aqui beleza ó pessoal entrou normal para não ficar tão grande vou só entrar no mapa do game para vocês estarem vendo e aí ó ó ó ó entrou aqui pessoal essa conta que eu criei só para demonstrar para vocês o que eu não uso o hacker beleza o que eu não uso o hacker beleza o que é qualquer mapa mesmo beleza o que funciona normalmente é um hacker muito bom beleza pessoal já utilizei ele nesta conta é um hacker muito bom ó ó ó pessoal vou mostrar para vocês ó ó certo ó você pode estar ativando essas opções aqui ó é as opções mais utilizadas ok ó chames você tá você pode ver ó certo pessoal vou sair aqui para o vídeo aula não ficar muito grande então tá demonstrado aí pessoal o link na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado não tem segredo é isso aí pessoal beleza beleza